I'm willing to take the risk, I won't go Olá, bom dia para todos vocês. E voltamos agora com essa programação de Mulher pra Mulher. Hoje é um dia especial para muitos, aqueles que estão participando conosco do jejum de Daniel. E, gente, muitas pessoas perguntam assim, mas por que esse jejum? Ou o que é esse jejum? O Júnior explicou mais cedo aqui na programação, se você estava ouvindo. O jejum de Daniel é um jejum que fazemos de tempos em tempos, às vezes uma ou duas vezes ao ano, em que fazemos uma abstinência, não de comida, mas de informações, de coisas que muitas vezes nos impedem de nos aproximarmos mais de Deus. Como assim? Por exemplo, hoje em dia com toda essa tecnologia, com toda essa evolução, a gente vê isso claramente, as pessoas parecem, até mesmo a gente, até mesmo nós, parecemos muitas vezes hipnotizados pelo celular, pelo computador e muitas vezes abdicamos de um, o nosso tempo para Deus, nós estamos entertidos com a internet, com as redes sociais. Então, durante esse período, em vez de estarmos nas redes sociais, estarmos na TV assistindo coisas que nos afastam de Deus, nós vamos estar abdicando desse tempo para investir, para investir na nossa vida espiritual com Deus. Em vez de você estar assistindo TV, você vai estar meditando, ou se é aquele momento, porque eu tenho um momento assim, não sei se vocês são assim, tem dias que eu estou tão cansada, minha mente está cansada, que eu chego em casa e eu ligo a televisão, mas eu nem assisto, sabe como? Só para ficar passando as imagens e eu fico assim até sem volume, só para espairecer um pouco, né? Mas se você é desse tipo que precisa, então você vai colocar um filme bíblico, uma coisa que, quando você conecte ali, você venha ainda estar no Espírito, você ainda venha estar ligado às coisas de Deus. E hoje eu quero falar de coisas que venham a te ajudar durante esse jejum. De repente, você já participou de vários jejuns, e você não quer que esse seja apenas mais um, você quer algo diferente, você quer fazer algo a mais, você quer despertar algo diferente na sua fé. Nós vamos estar falando já já sobre isso, logo depois dessa canção. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Então, que tal, durante esse jejum de Daniel, você começar a fazer coisas de formas diferentes? Por exemplo, que tal você começar a se observar? Porque não adianta você se abster da internet, das redes sociais e não fazer nada. Só ficar, porque às vezes também, gente, você fica ali, ó, você vai assistir um programa da igreja, aí você assiste outro, aí você assiste testemunhos, você assiste um programa atrás do outro, depois você ouve a rádio, depois você lê os blogs e você faz um monte de coisa. Mas, você se sente ainda como se estivesse longe de Deus. Sabe o que falta? Falta o seu momento com Ele. Falta a sua intimidade. Então, é claro, vamos sim nos abster das redes sociais, mas vamos fazer algo a mais. Faça algo a mais. Procure pedir a Deus uma direção. Meu Deus, o que mais que eu posso fazer? Por exemplo, você que ainda não foi batizada com o Espírito Santo, que você ainda não tem o bem maior dentro de você. Então, o seu objetivo principal com esse jejum, que seja o batismo com o Espírito Santo. E você não precisa ficar ansiosa, não deixa a ansiedade tomar conta de você. Não importa quanto tempo, você pode estar há 20 anos na igreja. Não adianta você ficar ansiosa e falar assim, ah, poxa vida, eu estou há 20 anos na igreja e nunca fui batizada com o Espírito Santo. Poxa vida, esse tem que ser o meu jejum. Você vai tranquila. Porque se você falar, esse tem que ser o meu jejum. E se não for esse jejum? E se não acontecer? No final, sabe o que vai acontecer? Você vai estar uma pessoa frustrada, arrasada. Então, você tem que ir sem ansiedade. Inicie o seu jejum com o propósito. Você fala assim, meu Deus, eu quero te conhecer. Eu quero o Senhor dentro de mim. Eu quero ter aquilo que é o bem maior, que todo mundo fala e eu sei que é. Então, você começa de uma forma sincera, sem ansiedade, sem aquela coisa de tem que ser. Porque se não acontecer, é porque provavelmente essa ansiedade vai te atrapalhar. Então, você vai ser uma pessoa mais frustrada ainda. O que você tem que fazer? Você que está buscando o Espírito Santo. Você tem que dedicar tempo. Além de você usar o seu tempo, em vez de estar nas redes sociais, você assistir um programa, você ler um blog. Você também tem que ter a sua intimidade, o seu momento, você e Deus. É o seu momento. É você e Ele. Porque se você ficar somente se alimentando daquilo que as pessoas te dão, não é o suficiente. Você tem que se alimentar direto da fonte. Busque ir na fonte. Por exemplo, o que você pode fazer? Suas orações. Nada de hora marcada. Olha, vou botar o alarme para despertar. Não. Sabe aquele momento, você separa aquele momento sem hora marcada. Pode ser qualquer hora do dia. Pode ser o que for. Você tira aquele momento e você fala com Deus. E como que você fala com Deus? Você precisa se ajoelhar? Você precisa? Não. Você não precisa se ajoelhar. Você não precisa de um ritual. Isso são esses rituais que foram impregnados na nossa mente. Vem lá de tradições que não tem nada a ver a palavra de Deus com a palavra de Deus. O que você tem que fazer, se você quer dedicar esse tempo, vai para um lugar, se você pode. Por exemplo, na sua casa, um cantinho, você e Deus. Você sozinha. Aí você senta, você fala, poxa, meu Deus, eu quero tanto te conhecer. Eu quero tanto. Sabe aquelas palavras que vêm de dentro de você? Não são palavras vazias. Não são palavras de uma oração já feita. Mas palavras que venham lá de dentro. Lá do seu interior. Não precisam ser palavras bonitas, rebuscadas. Nada disso. É como se você estivesse, você está crendo que Deus está ali e você está falando com Ele. Pode falar errado. Pode falar palavra. Ele vai entender a palavra errada. Ele vai entender. Esse é o único momento que você pode falar de qualquer jeito. Se tem um momento que você pode falar de qualquer jeito, é quando você fala com Deus. Porque Ele não vai julgar se você está falando errado. Ele não vai julgar. Ele só vai, a única coisa que Ele vai apreciar é que você está sendo uma pessoa sincera, falando lá do fundo do seu coração. Então, isso já é um investimento excelente para você. A segunda coisa que você pode fazer também é investir em buscar saber a vontade de Deus. onde que você encontra a vontade de Deus, onde que você encontra direto da fonte, qual a vontade de Deus para a sua vida? É na palavra dEle. É na Bíblia. Mas, sabe gente, muito tempo da minha vida, eu não entendia algo importante. Eu queria ler a Bíblia inteira. Eu queria poder falar para as pessoas assim, não, eu já li a Bíblia toda. Eu já li a Bíblia toda. Como muitas pessoas falam, não, eu já li a Bíblia inteira. Mas a Bíblia não é um livro para você ler de qualquer forma. Não é para você ler como um livro que conta histórias. A Bíblia é uma fonte de tesouros escondidos. Existem verdadeiros tesouros escondidos na palavra de Deus. E quando nós meditamos, nós descobrimos esses tesouros. É tão gostoso quando você lê alguma coisa e, de repente, diante dos seus olhos se abre um universo diferente. Eu lembro que eu era essa pessoa bem religiosa. Eu queria ler a Bíblia, sim. E um dia, eu estava ouvindo o Bispo Macedo falando. E depois de muitas pregações, eu entendi que eu não podia ler a Bíblia assim. Eu tinha que meditar, mas eu não conseguia. Demorou um tempo para mim. Demorou um tempo. Eu tive que insistir porque, às vezes, eu lia e eu não entendia. Eu não entendia como que eu iria tirar algo diferente daquilo que está escrito ali, das entrelinhas. E foi difícil. Mas, eu descobri o segredo. Eu descobri como arrancar os segredos. Como descobrir segredos na palavra de Deus. Como meditar. E é isso que você precisa descobrir. Como meditar na palavra de Deus. Por exemplo, eu estava até aqui lendo agora um pedacinho no livro Mais Linda em 40 Dias. Não sei se vocês já têm. E, há um tempo atrás, eu escrevi sobre isso. Sobre como que eu descobri. Como que eu me descobri ao meditar na palavra de Deus. E eu achei interessante. Eu já tinha até esquecido disso. Engraçado que eu leio o livro. E tem coisas que eu já tinha esquecido. E depois eu fico assim. Poxa, legal isso. Então, eu estou rindo porque é interessante que a pessoa que escreveu o livro acha a coisa diferente. Então, você vê como que é o próprio Espírito Santo que dá a direção. Então, eu estava lembrando aqui, relendo, de uma passagem que eu gostaria de dar o exemplo para vocês. Tem uma passagem lá em Gênesis, quando os anjos iriam destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E lá estava Ló e sua família. E o anjo ordenou a Ló e toda a sua família que deixassem a cidade e não olhassem para lugar nenhum. Isso você pode achar lá em Gênesis 19, né? Você pode ler, se você quiser meditar sobre isso. E o anjo fala, olha, foge. Salva a tua vida, a sua família e não olhe para trás. Não pare em lugar algum. Vá lá para o monte, para que vocês não venham a morrer. Então, Ló pega a família dele e todos fogem antes que a cidade venha a ser destruída. Só que, diz que no caminho, a esposa de Ló olhou para trás. Ou seja, ela desobedeceu aquilo que o anjo tinha falado. Porque o anjo falou assim, não olhe para trás. Mas ela olhou. Se você ler essa passagem como um livro, uma historinha, a história da vida de Ló, você não vai tirar nada dela. Mas se você para aí e você analisa, o que que levou a esposa de Ló a desobedecer? Aí você pensa assim, bom, deixa eu me colocar no lugar dela. Eu estou lá morando na cidade com meu marido e o anjo vem e fala, olha, leva toda a sua família, pega tudo que é seu, vai embora daqui. Aí no caminho eu estou indo embora e o anjo falou, não olhe para trás. Você sabe o que que vai acontecer? Eu me pego imaginando e você se pega imaginando também, tá bom? Se coloque no lugar da esposa de Ló. De Ló, desculpa. Imagina a curiosidade que você teria. Meu Deus, o que que vai acontecer com essa cidade, com aquele povo? O que que vai acontecer? Ah, eu vou dar só uma olhadinha para trás. Eu vou só ver o que que vai acontecer. O que que os anjos vão fazer com essa cidade? Você vê a curiosidade. Aí você vê que a curiosidade é um problema. Aí você pensa assim, mas pera lá, será que eu sou uma pessoa curiosa? Você vê como que você pode descobrir coisas novas? Porque a Bíblia não está falando da curiosidade. Mas você vê que provavelmente a esposa de Ló foi curiosa. Ela quis olhar para trás. Ela quis ver o que estava acontecendo. E muitas vezes, será que você não tem sido essa pessoa curiosa? Será que a sua curiosidade de saber das coisas, de saber o que está acontecendo na vida dos outros, de saber o que está acontecendo, onde você não é chamado, onde não é do seu... Não é para você saber, você não fica curiosa. Será que isso não tem acontecido na sua vida? Será que você não é uma pessoa dada fofocas? Porque geralmente quando você é curiosa, você é dada a ser fofoqueira. Porque a curiosidade leva a fofocas. Leva você a querer saber, a ficar perguntando, a ficar falando, dando informações. Então você vê? Olha só. Aí você traz para a sua vida e você pergunta, será que eu tenho sido uma pessoa assim? Uma pessoa curiosa? Será que eu tenho sido, essa curiosidade tem me atrapalhado? Aí você já vê uma coisa que você precisa eliminar da sua vida. Você já percebe, está vendo? Eu não posso ser curiosa. Então, quando tiver alguma coisa que minha curiosidade for aguçada, eu vou matar a curiosidade. Eu não quero ser curiosa. Não vou ser curiosa. Olha só, como que um versículo, um verso, uma parte lá, pequenina, quando você se aprofunda, quando você faz perguntas, quando você se coloca no lugar da pessoa, você encontra coisas. Outro lado também que você pode trazer para a sua realidade é o fato da pessoa, da esposa dele ter olhado para trás. Aí, outro ponto legal também que você pode analisar é o fato, quando que você olha para trás. Por exemplo, aconteceram coisas no seu passado, coisas ruins e toda vez você fica olhando para trás. Deus fala para a gente olhar para frente. Ele nos fala, olha, segue em frente, vai na fé, usa a sua fé. E, na verdade, gente, a nossa vida está na nossa frente, não está atrás da gente. Mas o que muitas pessoas erram? Elas ficam olhando para trás. E, na verdade, elas viram verdadeiras estátuas de sal, como aconteceu com a esposa de Ló. Ela virou uma estátua de sal ao olhar para trás. Não foi somente a curiosidade, a desobediência, mas quantas vezes, de repente, você fica olhando para o seu passado e você fica machucada, você fica triste por coisas que aconteceram no seu passado. E você fica, vira e mexe, você está lá olhando, você está analisando e você sofre de novo e sofre de novo. E o que acontece? Você não vai para frente, você fica parada no tempo, você fica estacionada, você vira realmente uma estátua de sal. Olha só que legal, como a palavra de Deus, ela tem os tesouros escondidos. Então, a dica que fica ao meditar nessa palavra em Gênesis, para de olhar para trás. Se aconteceram coisas ruins, sim, aconteceram, mas é seu passado, você pode escrever o seu presente, é o seu presente que você pode fazer. Então, se tem coisas no seu passado, pessoas que te machucaram, pessoas que te magoaram, perdoa e segue em frente. Perdoa para o seu próprio bem, não para o bem das pessoas, é para o seu próprio bem. Você perdoa e olha para frente. Se existiram situações difíceis no seu passado, olha para frente. Olha para frente, deixa o passado para trás, para de olhar para trás. Olha só que legal, que palavra libertadora. E é só quando você aprende a meditar na palavra de Deus, que você desvenda, você desvenda verdadeiros tesouros. Então, fica aí, olha. Você que não sabia como aproveitar esse jejum de Daniel, está aí uma dica. Começa a desvendar os tesouros escondidos na palavra de Deus. Isso vai te levar longe, isso vai te levar, de repente você fala assim, você é essa pessoa que eu falei no começo, que está há muito tempo na igreja. E você fala assim, mas eu não sei por que que eu não sou batizada com o Espírito Santo. De repente, você vai descobrir aqui nos tesouros, Deus vai revelar para você o porquê, quais são as coisas que você precisa se livrar. Quais são as coisas erradas que você tem feito, que tem te afastado de Deus. Deus não se afasta da gente, somos nós que nos afastamos dele. Nós nos afastamos dele quando guardamos mágoas, quando não nos livramos de tudo que é ruim na nossa vida. É a gente que se afasta. Então, minha amiga, fica aí a dica de hoje. Já estamos chegando ao fim dessa programação, tão rápido, não falei quase nada. Mas, fica aí a dica para você, você que quer tirar o proveito desse jejum, mergulhe, mergulhe na palavra de Deus. Descubra os tesouros escondidos, que você também vai descobrir o que é que tem te impedido de ser batizada com o Espírito Santo. O seu ser tem que estar limpo para que ele entre. Aí você diz, não, mas eu não tenho nada. Será? Será? Porque se não aconteceu, é porque tem alguma coisa. Então, agora cabe a você descobrir o que é isso. Nada melhor do que na palavra dele. Bom, vamos ficando por aqui hoje. Um beijo grande para todas vocês. E amanhã, estamos de volta aqui com mais dicas para esse jejum de Daniel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Speak to me, Lord. I need to hear your tender voice. Speak to me, Lord, the sweetest sound I want to hear. Speak to me, Lord, for I am here. I kneel before your altar, Lord Simply here to praise your name I know that you're with me here So close that I can almost touch you Speak to me, Lord Your servant hears you Speak to me, Lord I'll listen to you carefully Speak to me, Lord Whichever way you wish to speak Speak to me, Lord With joy I'll answer to your call My soul rejoices to your voice It strengthens me throughout the days It comforts me when I'm alone Filling me with love Oh, God, speak to me gently With your words of friendship Your counseling I follow Speak to me gently Speak to me, Lord Your servant hears you Speak to me, Lord I'll listen to you carefully Speak to me, Lord Whichever way you wish to speak Speak to me, Lord With joy I'll answer to your call My soul rejoices to your voice My soul rejoices to your voice It strengthens me throughout the days It comforts me when I'm alone It comforts me when I'm alone Filling me with love Oh, God, speak to me gently With your words of friendship Your counseling I follow Speak to me, Lord Speak to me gently And kneel before your altar, Lord Simply here to praise your name I know that you are with me here So close that I can almost touch you Speak to me, Lord